Ainda é cedo amor, mal começaste a conhecer a vida Já anuncias a hora da partida, sem saber mesmo o rumo que irás tomar Preste atenção querida, embora eu saiba que estás resolvida Em cada esquina cai um pouco a tua vida Em pouco tempo não serás, mas o que és? Ouça-me bem amor, preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção querida, de cada amor, tu é dará só o cinismo Quando notares, estás à beira de um abismo Abismo que cavaste com teus pés Ouça-me bem amor, preste atenção, o mundo é um moinho Vai triturar teus sonhos tão mesquinhos, vai reduzir as ilusões a pó Preste atenção querida, de cada amor, tu é dará só o cinismo Quando notares, estás à beira de um abismo Abismo que cavaste com teus pés